Oi! Fala, meus lindos! Tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 16, que caiu na FUVEST 2007, se eu não me engano. Uma prova bem antiga, tá bom? Essa questão foi solicitada pela Maria Paula, ela é inscrita aqui no canal, pediu para resolver essa questão porque ela não achou nenhuma resolução interessante, tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver essa questão. Eu vou fazer o seguinte, vou sair da frente, pausa o vídeo, tenta você sozinho primeiro e depois eu faço com vocês. Aproveita que você pausou o vídeo, já deixa o like aqui, se você já conhece, já aprova meu trabalho, deixa o like agora porque eu sei que você esquece depois, caso contrário, assiste o vídeo até o fim e se ele for realmente útil para você, aí você deixa o like para me estimular a continuar fazendo mais resoluções, beleza? Bora, leu já? Maravilha! Eu vou ler agora com vocês, tá? Presta bastante atenção. Primeiro eu olho a figura, é assim que eu faço exercício. Tá, figura tem, sei lá, um menos, um mais, deve ser carga elétrica, ok? Tem uma setinha aqui ó, de rotação, isso me lembra torque, né? Momento angular, estática de corpos extensos, beleza. Duas barras isolantes A e B iguais, colocadas sobre uma mesa, tem em suas extremidades esferas com cargas elétricas de módulos iguais e sinais opostos. Então isso aqui é uma barra isolante, não tem carga elétrica e não passa carga elétrica. E aqui eu tenho duas bolinhas carregadas. A barra A é fixa, então ela não se mexe. Mas a barra B pode girar livremente em torno do seu centro, esse é o pivô de rotação da barra B, beleza? Que permanece fixo, o centro permanece fixo. Nas situações 1 e 2, a barra B foi colocada em equilíbrio em posições opostas. Vou falar sobre a palavra equilíbrio já já, tá bom? Talvez seja onde vocês quebram as pernas esse exercício. Para cada uma dessas duas situações, o equilíbrio da barra B pode ser considerado como sendo respectivamente indiferente, instável, 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 indiferente e assim vai. E a FUVEST ainda foi fofinha com vocês aqui e te deu a definição de equilíbrio estável, instável e indiferente, beleza? Então olha só, estável é aquela que tende a retornar ao equilíbrio inicial. Instável tende a afastar-se do equilíbrio inicial e indiferente permanece em equilíbrio na nova posição. Bom, para poder resolver esse exercício, eu preciso relembrar para vocês um pouquinho do conceito de equilíbrio, tá legal? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está pensando sobre o vetor resultante da somatória das forças vetoriais que agem sobre um corpo. Nossa, Gabs, quantas palavras! Deixa eu desenhar então. Imagina que eu tenho uma superfície plana e horizontal aqui e sobre essa superfície eu vou colocar uma esfera. Essa esfera está em contato com a superfície. Quais são as forças que agem sobre essa esfera? Sei lá. Mas duas das forças que costumam agir sobre essa esfera aqui são o peso para baixo. Quem que exerce o peso? A terra. A terra exerce a força peso sobre a bolinha. E eu tenho a normal para cima. Quem que exerce a normal? A superfície de contato. Então eu tenho uma normal para cima. Como essa bolinha está em equilíbrio, então eu sei que o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Isso significa que essa bolinha está em equilíbrio, porque a resultante das forças que agem sobre ela é zero. Beleza? A questão é, esse equilíbrio em que essa bolinha se encontra é um equilíbrio estável ou instável? Para explicar a diferença disso, eu vou usar o exemplo mais clássico que a maioria dos professores gosta de usar, que é o vale e a crista. Imagina assim, eu tenho um vale aqui e eu tenho uma crista, que é tipo um vale de ponto cabeça. Se eu colocar essa bolinha bem no fundo do vale, certinho, no ponto em que a reta tangente aqui é horizontal. Vou até apagar essa reta tangente e não vou precisar dela. Quais são as forças que agem sobre a bolinha nessa situação? Eu tenho o peso exercido pela terra e a normal exercida pelo vale também. Mas repara aqui, eu também consigo equilibrar essa bolinha na crista. É só eu colocar lá em cima, bem no ponto em que a tangente é horizontal, a reta tangente é horizontal. Eu não preciso da tangente aqui. Legal? Então, nessas duas situações, a bolinha está em equilíbrio. Porém, uma delas representa um equilíbrio estável e a outra representa um equilíbrio instável. Essa daqui, por exemplo, representa um equilíbrio estável. Por quê? Se eu vier aqui com a minha mão e der um totózinho nessa bolinha, para o lado, o que vai acontecer? Essa bolinha vai ganhar uma velocidade e vai subir. Só que aí, a gravidade e a normal, principalmente, vão fazer com que ela volte. E ela vai ficar nisso, né? Vai, opa. Vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Vai perder energia até voltar à posição inicial. Tá legal? Então, a tendência dela é voltar à posição inicial, voltar ao equilíbrio inicial. Isso daqui caracteriza um equilíbrio estável. Lindo. Já essa daqui, claramente, se eu der um totózinho nela, ela vai sair da posição de equilíbrio inicial e nunca mais volta. Vai descer e nunca mais volta para cá. Pelo menos não sozinha, não naturalmente. Então, isso daqui representa um equilíbrio instável. Ah, Gabs, entendi a diferença. Beleza, você entendeu o conceito. Agora, eu vou apelar um pouquinho mais. Vamos para a física do processo. Olha só. Aqui, eu vou para uma física mais matemática. Eu vou usar conceitos de vetores para você entender com mais precisão e não errar mais esse tipo de coisa. O que significa equilíbrio estável? Bom, eu vou dar o totó. Eu vou pegar e dar um peteleco nessa bolinha aqui. Pronto. Ela veio para cá. Beleza? Uma vez que essa bolinha veio para cá, quais são as forças que passam a agir sobre essa bolinha? Eu continuo tendo peso e o peso continua sendo para baixo, porque quem exerce a força peso é a Terra. Tudo bem? É o centro de gravidade, é o centro de massa da Terra. E eu também tenho a normal. Só que a normal é perpendicular à reta tangente à superfície. Nesse ponto, a reta tangente está aqui, a normal vai ser para cá. Beleza? Então, eu tenho a reta normal aqui. Ok. Uma vez que eu desenhei a reta normal, eu tenho o desenho das duas forças que agem sobre esse corpo. Beleza? A resultante das forças é a soma vetorial dessas duas forças. E a soma vetorial eu posso representar pelo método do paralelogramo. Então, eu vou pegar aqui o vetor normal, copiar ele. Vou fazer de outra cor aqui só para não ficar muito confuso. Vou fazer dessa cor de burro quando foge aqui. E colocar aqui na pontinha para formar um paralelogramo. Vou pegar o peso. Também vou deixar de cor de burro quando foge. E colocar aqui em cima. Tudo bem? Repara que o vetor resultante da soma dessas forças, ele aponta para cá. Esse daqui é o vetor resultante. Repara que o vetor resultante aponta para a posição inicial. Então, quando essa bolinha saiu da posição inicial, surge uma força resultante que aponta para a posição inicial. Ou seja, surge uma aceleração que aponta para a posição inicial. E é isso que caracteriza um equilíbrio estável. Já nesse caso aqui, olha o que acontece se eu dou um totó. Se eu pego essa bolinha aqui e jogo para cá, por exemplo, para exagerar bem. Nesse caso, eu tenho o peso que ainda aponta para baixo. E a normal precisa ser perpendicular à reta tangente à superfície naquele ponto. Então, para cá sim. Tá legal? Então, aqui eu tenho a normal. Mais ou menos para cá. Onde está a resultante? Então, eu vou pegar isso e isso. Será que consigo? Copiar. Colar. Beleza, já muda a cor. Olha que ágil agora, hein? Coloco aqui. E coloco aqui. Pronto. Aí eu faço a regra do paralelogramo, né? E o vetor resultante vai estar para cá. Repara que o vetor resultante agora, ele está se afastando da posição de equilíbrio inicial que seria aqui. Ou seja, esse equilíbrio inicial é um equilíbrio instável. Pegou então a diferença agora com o conceito físico de equilíbrio estável e instável? Maravilha. Então, agora a gente já tem ferramenta suficiente para entender esse exercício de uma vez por todas. Eu desenhei uma barrinha aqui para a gente poder manipular. E eu vou colocar aqui. Essa daqui é da situação B. Copiar. Colar aqui. Deixar eu apagar o mais e o menos. E fazer a da situação 1 aqui. E vamos lá. Eu tenho uma carga negativa, uma carga elétrica negativa aqui e uma carga elétrica positiva aqui. Beleza? Bom. Por que que essa situação está em equilíbrio, segundo o enunciado? Por quê? Entre uma carga elétrica negativa e uma carga elétrica negativa surge uma força de repulsão. Então, eu vou ter uma força de repulsão para cá. Tudo bem? Que eu vou chamar de F1. E entre uma carga positiva e outra carga positiva surge uma força de repulsão para cá. Que eu vou chamar de F2. Na real, pessoas, surge uma força de atração para cá também e uma força de atração para cá também. Mas tudo isso vai ser anular. Tudo isso é simétrico. Tudo bem? Além disso, essa força aqui é maior do que essa. Por quê? Porque a distância aqui é grande e a distância aqui é pequena. H, o que tem a ver a distância? A gente tem uma fórmula para a força elétrica que age entre dois corpos. A força elétrica que age entre dois corpos em módulo é K, que é a constante eletrostática, vezes carga 1, vezes carga 2, tudo isso é módulo, dividido por distância ao quadrado. Como a distância está no denominador, então quanto menor a distância, maior a intensidade da força. Então, distâncias pequenas, forças grandes. De qualquer maneira, nesse caso, as forças são todas iguais e, portanto, o sistema está em equilíbrio. A questão é, se eu der um totó nisso aqui para cima, por exemplo, o sistema vai continuar em equilíbrio? Vamos ver o que acontece se eu der um totó. Se eu der um totó nisso daqui e ele rodar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma força de interação entre essa carga e essa carga, beleza? Que vai ser de repulsão, mais ou menos para cá assim, beleza? Espera aí que ficou feio. Pronto. Vou ter uma repulsão, mais ou menos para cá aqui, que eu vou chamar de F1. Só que eu também vou ter uma interação entre essa carga e essa, que também vai ser de repulsão, que eu vou chamar de F2. só que repara que a intensidade da força de repulsão para cá, para cá, é menor do que a intensidade de força de repulsão aqui. Essa força aqui está fazendo com que o sistema tenha uma tendência a girar nesse sentido, beleza? Nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Já essa forcinha aqui está fazendo esse sistema tender a girar nesse sentido, que é o sentido horário. Então, uma se opõe à outra. A questão é, quem ganha? Quem ganha é essa força F1, porque ela é maior. Gabs, como é que sabe que ela é maior? Porque essa distância entre as cargas é pequena. Se a distância é pequena, a força é grande. Essa distância é grande. Se a distância é grande, a força é pequena. Então, essa força aqui é grande, essa é pequena. Quem ganha? Essa daqui ganha. Ou seja, vai surgir uma resultante que faz com que o objeto todo tenha uma tendência a rotacionar no sentido anti-horário. Ou seja, cria uma tendência ao objeto voltar para a posição original. Repara que se ele girar nesse sentido, ele foge da posição original. Já se ele girar nesse sentido, ele volta para a posição original. Isso faz com que esse equilíbrio inicial seja considerado um equilíbrio estável. Porque tende a retornar ao equilíbrio inicial. Então, o primeiro é um equilíbrio estável, que já elimina a A e a B de bola. Beleza? Já esse segundo aqui, vamos ver o que acontece. Ele também está em equilíbrio. Por quê? Entre uma carga positiva e uma negativa, existe uma força de atração, que eu vou chamar de F1. Entre negativo e positivo, atração também, que eu vou chamar de F2. É a mesma distância, mesmo módulo de carga, tudo igual. Está em equilíbrio, bonitinho. Porém, agora eu vou dar um totó. Então, eu vou lá e puf. Dou uma empurradinha aqui no sentido horário, por exemplo. Pronto. Dou uma empurradinha. O que acontece agora? Bom, essa carga positiva está mais perto dessa carga negativa. Então, surge uma força de atração grande, que eu vou chamar de F1. Beleza? Essa força está fazendo com que a barra tenha uma tendência a rotacionar no sentido... Que sentido é esse? Horário. Tudo bem? Já aqui, surge uma força de atração entre essa carga negativa e essa positiva. Menorzinha. Gabs, por que essa força é menorzinha? Porque, de novo, essa distância é grande. Quanto maior a distância, menor a força elétrica. Beleza? Então, surgiu uma força menorzinha. Quer dizer que essa força está criando uma tendência a continuar rotacionando no sentido horário. E essa força está criando uma tendência menor a passar a rotacionar no sentido anti-horário. Quem que ganha? Essa daqui ganha. Ou seja, a nova tendência é rotacionar no sentido horário. Eu dei um peteleco no sentido horário. E isso criou uma tendência a continuar no sentido horário. Ou seja, a voltar para a posição inicial ou a fugir da posição inicial? A fugir da posição inicial. Aqui a tendência é voltar para a posição inicial. Já aqui a tendência é fugir da posição inicial. Ou seja, esse equilíbrio se caracteriza como um equilíbrio instável. E, portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Para completar o vídeo, e antes de eu completar o vídeo, deixa eu falar algumas informações importantes. Primeira, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Segundo, deixa o like aqui para mostrar para mim que é interessante esse vídeo para você. Isso me estimula a continuar fazendo mais vídeos bem completos. Terceira coisa. Vale a pena, se você está estudando agora, deixar nos comentários desse vídeo um resumo do que você aprendeu. Isso treina o seu cérebro a memorizar melhor aquilo que você está estudando. Vale a pena? E isso mostra para mim também se o que você absorveu, de fato, é coerente com o que eu expliquei ou não. Isso faz com que eu melhore a qualidade dos vídeos. Beleza? E finalmente, pessoas, eu quero agradecer vocês por ter ficado até o final do vídeo. Tá bom? Então, respondendo a primeira pergunta que eu fiz, esse equilíbrio aqui é estável ou instável? Nesse caso em que eu tenho uma superfície plana e horizontal, esse equilíbrio é estável ou instável? E a resposta depende. Se existe atrito aqui nessa superfície na bolinha, quando eu der um totózinho nessa bolinha, ela estava em equilíbrio, ela vai começar a se mover para a direita. Mas o atrito vai fazer com que ela perca velocidade até que ela pare novamente. E quando ela parar novamente, ela passa a estar em um novo equilíbrio. Esse caso é o que a gente chama de equilíbrio indiferente. Permanece em equilíbrio na nova posição. Por outro lado, se tiver uma pista de gelo perfeitamente lisa, ou seja, ausente de atrito, e eu der um totózinho para a direita, ela vai continuar indo para a direita para sempre. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Ela não volta para a posição inicial jamais. Aqui, rola um pouquinho de dualidade. Você poderia considerar como atrito instável ou até mesmo indiferente. Por quê? Tecnicamente, mesmo que ela adquira uma velocidade, a resultante das forças que agem sobre ela continua sendo zero. Ela vai ter uma velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Então, você poderia dizer também que mesmo nesse caso, o atrito é indiferente. Tá bom? Em ambas as situações. Considerando o atrito, não. O equilíbrio é indiferente. Considerando atrito ou não. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Sempre prazerizaço em vê-los. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau!